Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rápida e ficou gostosa E eu que tô na mídia agora, vem encontrar essa copota Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rápida e ficou gostosa E eu que tô na mídia agora, vem encontrar essa copota Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Eu que tô na mídia agora, vem encontrar essa copota Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta DJ Dizinho, cumpriram não comendo Ele não é desse planeta, eu repito, ele não é desse planeta Não é grande, eu repito, ele não é desse planeta